O Daniel Alves hoje, ele tá atrás, eu já fiz essa lista ontem pra alguns amigos, ele tá atrás de pelo menos sete laterais direitos no Brasil. Então vai, fala rapidinho aí, vai. Sete laterais direitos, ó, Emerson Royal, titular no Tottenham, Gilberto, titular no Benfica, fez gol ontem na Champions League, tá jogando muito bem. E no Brasil ele ainda tá atrás do Marcos Rocha, do Mike, reserva, do Fagner, do Igor Vinícius hoje. Ô louco, Galvão. E do Rodinei. Mas posso falar um negócio? Eu não concordo. Você não citou aí... Eu acho que o Daniel Alves é o melhor, hein? Você não citou aí, fez boa temporada pela Juventus na passada, é que a gente meio, às vezes pega no pé. Danilo da Juventus. Mas o Danilo vai. O Danilo vai. Você citou o Danilo? Ah, mas você não citou o Danilo. Não, mas o Danilo vai pra Copa. Ah, tá, tá. Eu acho que ele está falando todos que estão à frente dele, entendeu? O Danilo vai. O Danilo eu não tô colocando em discussão, porque ele vai ser titular da seleção. Mas o Daniel Alves, Galvão, ele vai... Sei não, hein? Eu já tenho essa informação aqui. Sei não, olha lá. O Daniel Alves vai pra Copa, vai ser titular e vai ser capitão. Olha lá. Então você vai ver. Isso não vai. O capitão... É muita cara de pau, isso não vai. Você vai ver. Isso não vai. Isso não vai. Como ele foi na Olimpíada. Eles vão tentar reeditar... Vocês acham que eu exagerei? Não, eles vão tentar reeditar o trabalho que o Daniel Alves fez na Olimpíada. Esse é o projeto do time. Sim, sim. Mas eu quero saber se... Você pode concordar ou não, mas o fato é esse. A gente não tem muito tempo, Galvão, mas eu acho que você exagerou um pouco. Vocês acham que eu exagerei no sete? Acho que você exagerou. O Mike não tá jogando nem tantas vezes assim, pra gente falar que tá jogando melhor. Tá na frente do Daniel Alves, eu acho. Só faltou você colocar o Auro e o Madi. Esses também não dá. Esses não dá. O Igor Vinícius tá vivendo um bom momento. Tá melhor que o Daniel Alves. Hoje. 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 Hoje também tá muito bem no Fluminense. Hoje nem, cara. Hoje melhor que o Daniel Alves. Não, o Samuel Xavier também tá muito bem. Então você pode citar o Samuel Xavier. Samuel Xavier, esqueci desse. Aí, tá vendo? É mais um também. Melhor que o Daniel Alves. Calma, Galvão. Hoje. Calma.